Quase 4 milhões de estudantes fizeram as provas do Enem neste domingo. A repórter Selma Dias acompanha esse assunto e conversa agora ao vivo com a gente. Selma, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia a você e a todos. Olha, o resultado foi comemorado pelo ministro da Educação, Abraham Weintraub. Na avaliação dele, essa primeira fase foi um sucesso e os números mostram isso, né? Esses quase 4 milhões de candidatos que fizeram as provas ontem representam aí 77% do total de inscritos. Portanto, o exame registrou 23% de ausentes, segundo o ministro, a abstenção mais baixa da história do Enem. Ele também comentou o vazamento do tema da redação nas redes sociais, disse que isso não prejudicou em nada os candidatos e também fez um balanço desse primeiro dia. Vamos acompanhar. Quase 4 milhões de alunos fizeram a primeira fase do Enem neste domingo em todo o país. A abstenção foi de 23%. Segundo o ministro da Educação, o exame nacional do ensino médio deste ano ocorreu dentro da normalidade e não foram registradas ocorrências graves. O Enem deu tudo certo, foi tudo perfeito, funcionou tudo bem. O Enem foi a mais baixa abstenção da história do Enem. Foi um Enem muito tranquilo. 376 pessoas foram eliminadas no Brasil todo, de mais de 5 milhões de inscritos. Em Pernambuco, durante as provas, houve uma tentativa de divulgação de foto com proposta de redação do Enem. A ação, segundo o ministro, não causou prejuízo aos candidatos, já que ocorreu após o próprio ministério ter divulgado o tema da redação deste ano. Um aplicador de prova, depois que a prova já tinha começado, a gente supõe que essa pessoa pegou a prova de ausentes e tirou foto da página da redação. Eu mesmo já tinha divulgado o tema quando ele divulgou essas fotos e agora ele vai ter que responder na justiça. Olha, o tema da redação também surpreendeu muita gente, tratando da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quem acompanhou foi a repórter Mariana Jungmann. Chegada com antecedência, lanchinho leve, última relaxada antes da prova. Do lado de fora, o clima entre a maior parte dos estudantes era de tranquilidade. Eu estou tranquilo, com a cabeça firme, calmo, me alimentei bem. Aí eu já estou estudando na faculdade, aí eu não peguei para estudar muito a matéria do Enem, mas acho que vai dar certo. Além de todo o conteúdo estudado ao longo do ano, muita gente esperava uma prova com temáticas diferentes. Mas a preocupação mesmo neste domingo era a redação e não faltaram palpites para o tema. Estou apostando também em alguma coisa voltada para a saúde mental, desaparecidos no Brasil, ou então educação domiciliar também. Eu acho que vai cair um tema mais relacionado ao sistema educacional, o novo sistema que vai ter ainda. Para quem esteve ligado no noticiário, a dica veio na última terça-feira. O governo assinou um acordo de cooperação para a criação de um modelo nacional de cinema acessível. Tudo a ver com o tema da redação deste ano, democratização do acesso ao cinema no Brasil. Eu achei uma prova gostosa de se escrever, porque eu não esperava realmente esses temas. Nunca pensaria que ia ser cinema, pensei que ia acontecer qualquer tema, menos o cinema. Foi até legal eles abordarem esse tema este ano, porque as pessoas esquecem da importância do cinema para a população. Na verdade, eu não esperava por esse tema, mas foi um tema que eu não vi muita dificuldade. Domingo agora tem mais outra fase do Enem. E aí